Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e eu gostaria de te fazer uma pergunta e logo no início que você me respondesse aqui nos comentários. Você já ouviu a expressão depressão é excesso de passado? Responde aí para mim. Você já ouviu alguém falar que o estado depressivo tem a ver com permanecer no passado? Eu me preocupo muito com essa expressão porque ela corre um grande risco de ser extremamente reducionista e simplificar algo que é extremamente complexo, que tem fatores biológicos, psicológicos e ambientais envolvidos no quadro. Mas vamos falar sobre esse assunto agora e eu te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho que a gente vai conversar sobre isso agora, logo após a vinheta. Bom, como eu falei, corremos um grande risco de desconsiderar coisas extremamente importantes em quadro depressivo quando falamos que depressão é excesso de passado. E eu não estou dizendo que que não há nenhuma verdade nessa expressão, mas ela pode ser incompleta, ou melhor, ela é incompleta e pode dificultar até a procura de tratamento para algumas pessoas e ainda ser um fator de piora para outras quando ela começa a pensar em seu quadro. E eu vou falar cinco motivos pelos quais a gente precisa ter cuidado sobre isso. E o quarto e o quinto motivo são extremamente importantes. O primeiro motivo tem a ver com culpa. Um paciente que tem depressão, uma das coisas que ele pode apresentar é um gigantesco sentimento de culpa. E um sentimento de culpa por coisas que podem nem ter a ver com algo que ele tenha feito. Mas ele constrói isso de forma involuntária dentro dele e vive um enorme sofrimento sobre isso. E aí começa a se sentir culpado pelo que fez, culpado pelo que não fez, culpado por não estar se sentindo bem, por não estar se sentindo produtivo e por uma série de outros motivos que provocam inclusive murmurações internas sobre si mesmo. Então você imagina que alguém que possa ouvir algo sobre excesso de passado, procure o tempo todo em si mesmo esse motivo do passado e pode encontrar. Porque todos nós temos coisas que consideramos que poderíamos fazer melhor. Todos nós temos coisas que consideramos que poderíamos não ter feito, é claro. Só que podemos nos desviar da autorresponsabilidade para a culpa e isso crescer. Então essa expressão pode dificultar esse foco na autorresponsabilidade e ainda aumentar esse sentimento da pessoa. Segundo motivo é que situações do passado podem alterar a biologia de alguém. A gente já sabe que pessoas que viveram situações de muitas privações, de muitos traumas, de situações de abuso, elas tendem a ter uma possibilidade de desenvolver, né? Elas têm, ou melhor, a probabilidade de desenvolver quadros depressivos mais do que pessoas que não tiveram. Porque a gente sabe que esse tipo de situação pode alterar estrutura cerebral. E de acordo com o tempo do estresse, o tempo que a pessoa está se submetendo àquilo, né? Ou está passando por aquilo, está sendo submetido àquilo, altera o corpo dela. A gente já falou em outros vídeos aqui sobre intestino, sobre cortisol, sobre inflamação, neuroinflamação, que o processo de estresse causa. Então, um quadro assim, que pode vir de muito tempo, pode já ter causado alterações biológicas posteriores a ele. E quando a pessoa imagina que deve ser excesso de passado e ela fica tentando entender aquilo, pode fazer com que ela não busque outras alterações importantes que esse corpo já pode estar apresentando ou, inclusive, ou inclusive apresentou antes e que foi fator piorador do quadro depressivo. E não necessariamente só as situações do passado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso para evitar que algumas pessoas não busquem uma série de ajustes biológicos que precisam ser feitos em um quadro depressivo, certo? A gente sabe que o processo de estresse ativa o eixo que a gente tem, o nosso eixo neuroendócrino. E esse eixo neuroendócrino tem a ver com a nossa resposta ao estresse. E essa resposta ao estresse tem a ver com produção de hormônio, com redução de produção de hormônio, com um ajuste do corpo para responder a determinadas situações. E dependendo da capacidade de resposta daquela pessoa, inclusive do estado nutricional dela, essa resposta pode ser pouco adaptativa e, portanto, gerar resultados como sintomas depressivos. Esse é o nosso segundo motivo. O terceiro motivo é que algumas pessoas sequer conseguem entrar em contato com os próprios sentimentos. Isso tem a ver com a maneira como foi criada, com a maneira como lida com as situações ou até estrutura de personalidade. Algumas pessoas sequer reconhecem quando estão verdadeiramente tristes. Tem pessoas que chamam de agonia, de sensação esquisita, chamam de fraqueza, de, ai, estou me sentindo estranho, porque sequer consegue falar a palavra tristeza. Sequer consegue falar que está sem prazer algum. Uma dificuldade imensa de identificar aquilo que sente. E essa não identificação verdadeira com aquilo que sente em relação a emoções e sentimentos pode fazer com que alguém não entenda o que é, de fato, esse excesso de passado. Porque verdadeiramente pode ter a ver, mas ela não vai entender. Ela não vai entender porque é preciso entrar em contato. É preciso a auto-observação. É preciso compreensão de si mesmo. Nós não fomos educados assim. Nós não fomos ensinados a entrar em contato. Por isso que silêncio é importante. Por isso que meditação é importante. Por isso que terapia é importante. Porque faz entrar em contato. Dá nome às coisas. Já viu pessoas extremamente defensivas sobre falar de sentimentos? Sobre falar de si mesmo. Isso não é um defeito, tá gente? É uma dificuldade. E nós temos. São dificuldades diferentes. E muitas vezes pode ter a ver com a própria estrutura de personalidade. O quarto motivo tem a ver com genética. E falar que é excesso de passado pode fazer você desconsiderar a importância da história genética. Ou das heranças genéticas de determinada família. Você já viu que algumas famílias têm mais quadros depressivos do que outras famílias? Você já viu que é muito comum quando tem uma ou duas pessoas que têm depressão em uma família. Você vai encontrando outros? A gente já sabe que esse fator genético é extremamente importante. Para você ter ideia. Quando a pessoa tem um parente de primeiro grau com depressão. A chance dela ter depressão de um parente de primeiro grau daquela pessoa ter é três vezes maior. E se o quadro é de depressão bipolar. A chance de uma parente de primeiro grau ter depressão unipolar. A depressão mais conhecida. Entenda como a depressão que a gente fala. É três vezes maior. E cinco vezes maior de depressão bipolar. A melhor forma da gente comparar heranças é estudando gêmeos. E um estudo da Dinamarca que foi feito por Bertelsen. Vocês vão ver agora na tela essa estatística. Ele estudou 123 pares de gêmeos. E para fazer essa comparação melhor. A gente usa gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Por quê? Porque gêmeos idênticos tem genes iguais. Então você compara as chances dessas pessoas desenvolverem quadros. Porque elas são geneticamente idênticas. E aí você compara com pessoas que não são. E nesse caso com gêmeos dizigóticos. Que a gente chama. Que são aqueles gêmeos não idênticos. E no estudo do Bertelsen, o que ele viu? Dá uma olhada aqui agora. A chance, a taxa de concordância que a gente chama. Do desenvolvimento de transtorno bipolar em gêmeos monozigóticos. Foi de 79%. E de gêmeos dizigóticos, ou seja, não idênticos. Foi de 19%. Mostrando que o gêmeo tem uma relação muito importante com o desenvolvimento. E sobre depressão unipolar. Ele viu que a chance de gêmeos monozigóticos. Ou seja, de gêmeos idênticos desenvolverem. A taxa de concordância, melhor dizendo, era de 64%. E de gêmeos dizigóticos, era de 24%. Isso coloca pra gente a importância que a genética tem nisso. E que os estudos precisam avançar verdadeiramente nisso. Pra entendermos o que isso de fato significa diretamente. Mas aí uma pergunta surge, né? Eu, pelo menos, me faço essa pergunta quando eu vejo esse tipo de taxa. Ok. Se a taxa de concordância é tão alta, e se os genes entre esses gêmeos são iguais, por que que não é 100%? Por que que se um tem, o outro deveria ter também? Por que depressão é multifatorial. E genética é apenas um deles. Existem fatores ambientais, existem fatores psicológicos. E quando eu estou falando de fatores psicológicos, eu estou falando de personalidade, de comportamento, de forma como enxerga as coisas, de realidade psíquica. Eu falei de realidade psíquica em um outro vídeo, que vai estar aqui no card, quando eu falei sobre por que umas pessoas deprimem e outras não. E é por isso que esse desenvolvimento é tão complexo. E também é por isso que é aí que está a beleza da humanidade, no sentido da sua complexidade. Que nós não podemos simplificar isso. Nós somos extremamente complexos. Inclusive, hoje sabemos que somos capazes de influenciar os nossos próprios genes com comportamento e também com mudança alimentar. O último motivo, que eu acho um motivo interessantíssimo, é que hoje em dia a gente já tem estudos falando sobre polimorfismos genéticos responsáveis pela resposta ao estresse. Algumas pessoas têm resposta ao estresse diferente de outras. O que isso significa? Isso significa que alguns polimorfismos genéticos fazem com que algumas pessoas respondam a uma situação difícil de forma exacerbada. exacerbada e não exacerbada de forma pejorativa, mas exacerbada de forma hormonal, inclusive. Fazendo com que emocionalmente ela tenha uma reação ampliada em relação a outras pessoas que não têm essa alteração. É aquele indivíduo que numa situação de estresse sobe o hormônio de estresse dele, sobe o cortisol, e esse cortisol demora muito a baixar. E aquela pessoa fica como se estivesse vivendo aquela situação, mesmo que ela tenha já passado há um tempinho. Isso é genética. Isso não tem a ver com o excesso de passado. E a resposta ao estresse tem uma relação direta com o desenvolvimento de transtornos de humor. Certo? Espero que você tenha compreendido esses cinco motivos. E se você considera que esse vídeo vai ajudar as pessoas aqui no YouTube, clica no curtir, inscreva-se nesse canal e compartilhe com seus grupos, com quem você acha que esse vídeo vai ajudar. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá.